Tamo de volta ao vivo pra toda a região, já tá na cadeia de Penápolis o homem que foi preso depois de capotar um carro com 785 quilos de maconha na rodovia Assista Tobrém, Penápolis, viu? Motorista do carro, ao perceber então a aproximação da viatura da polícia, minha gente, acelerou e tentou fugir, mas foi perseguido. Olha só como é que ficou o cenário, gente. Suspeito perdeu o controle da direção e capotou, tentou fugir a pé, mas foi capturado. A gente tá observando a grande quantidade de tabletes de maconha, tijolos de maconha que foram encontrados aí no veículo. Parte ficou esperada na pista, como a gente tá vendo aí nessas imagens que foram enviadas pra gente. A droga foi apreendida, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, né? E agora vai passar hoje à tarde por uma audiência de custódia aqui na nossa região.